E aí galera, boa tarde! Graças a Deus, a gente rolou um pouquinho hoje ali, mas nada que não foi só apenas meio dia do dia, né? Pelo menos saiu o almoço, né? Mas ó, a Gabriela não pode reclamar, a gente foi saindo dali agora, já vai ser 5 pra 1 da tarde, né? Tô aqui no ar com o Metropolitano andando, galera, e aí devagarzinho o sapatinho agora pra recuperar a média da vida Mas enfim, fiz o arroz branco, bifinha, cebolada e alho Que eu odeio cebola Ela não gosta de cebola, o problema é dela, né? Tá na minha casa Tô bem, comeu? Ela não gosta! Ela sobrou cebola Ela não gosta! Vocês entenderam, né? Entenderam, né? O arroz é endurecido, o arroz é puro Você não podia entrar ali, menina, você tava escondida Aí eu fiz a comida lá fora, tava conversando ali com o pai de uma amiga minha, a Lucélia lá, que ele é motorista Um exemplo, fiquei hoje, gente, ó, também Um senhor também, de 76 anos aí, viajando também, né? É bonito de ver essas pessoas mais velhas, assim, na estrada, né? Que nem aquela senhora do Rio Grande do Sul lá, né? A dona Naíra, né? É... Ah, é um exemplo pra gente, né? Será que a gente vai viver tudo isso? Será que a gente vai aguentar a estrada todos esses anos? Vamos ver, né, galera? Vamos dar tempo ao tempo aí Se Deus quiser também, chegaremos lá Aí fiz a comidinha pra ela, eu comi lá, como ela não podia entrar Eu não podia trazer um pratinho quentinho pra ela, né? Tinha que desfarçar, guardar as coisas, botar na panela ali, o resto, trazer pra ela O resto Mas, ó, de manhã, 8h30, eu terminei de polir o caminhão Cheguei ali, dei o trato, coitada das minhas unhas Gente do céu! Ó, isso é a unha de uma mulher, né? Tá tudo bem Vai ser, ó, as anéis ficam os dedos Polir todas as minhas rodas, graças a Deus o café tá todo polido, né? Aí, trouxe o café Pega aí pra mostrar pra eles Pra eles não dizerem que eu sou ruim e que você é a santa Olha o café que eu trouxe pra ela O leite Ela me trouxe o café frio pra ele que eu tomasse com a dor Ó, tá cheio, ó Tá vendo, né? Ai, que bom! Que delícia! Que delícia! Que delícia, Gabi! Tome agora, meu filha! Eu não vou, não Que delícia, Gabi! Que leitinho gostoso, ó! Que leitinho gostoso, nossa! É coisa da mamãe mesmo! É coisa que mamãe faz! Ai, ótima e meia! Ai, ela muito com fome, né? Muitas manobras ali, né? Eu gostei duas vezes hoje, tipo, gostei uma vez de tirar e depois gostei de novo, né? Ai, eu fui lá, fiz um cafezão pra mim Aí, trouxe pra ela ali, ó, filha Pãozinho tudo, né? Margarinho Ah, não falha Café quentinho Não, você não me avisou aqui de pé Mas é, tem gente aqui Parece que tava preso Que não dormia Deus que me perdoe, né? Pãozinho Saí de agora num caldo de cana geladinho Coisa mais boa, galera Não tem preço, não Eu tô bem animada aí, gente Bem animada Eu achei que ia rolar a minha descarga Porque eu tava com dois tipos de marcadoria, né? Eu tava com resfriado e congelado, né? Galera E aí quando é um item só Quando é o resfriado A gente sabe que chegar ali é jogar pro chão Tipo, um dia eu cheguei ali E saí ali antes das 10, né? E quando tinha agora duas mercadorias O pão gelado Às vezes eles trocam nota E mandam pra outros lugares, né? Então eu fiquei com um pouquinho de medo aí Mas Deus foi abençoando Foi provendo aí O desvazio da geladeira, galera E foi só um motivo aí Nossa, agora saindo na esquina ali Um caldo de cana Ah, parei o trânsito Não tô nem aí Nem os alertas Eu sou maior Também os outros têm que me respeitar Só dentro do caminhão, né? Porque tu tá lá fora Tô a mais pequenininha de todas Mas Deus alerta ali, né? E tal, rapidinho O cara já tava com o caldo pronto O quê? Nada Eu quase caí Foi, menina? Também tá até comendo agora Agora vai lá pro teu banco Bota teu cinto Fica bem quietinho lá Não vou também Se não, deita aí Termina de comer já Cuidado de comer andando, né? Fazer o quê? Mas é isso aí, gente Vamos ali na parecida Lavar a carreteira ali Tirar a sangueira Da tal de carne mijada ali Que fica na parte resfriada Não, sua sangueira A minha plaquinha lá De trombadinha Viatura feminina Está toda Não usada Que lógico Escorrendo na placa E tudo Tudo lá atrás Tá escrito Tá escrito É sujo de sangue Meu Deus Vou mostrar um pouquinho Do trânsito pra vocês aqui, gente O arco metropolitano Eu e a Gabi dormimos ali na Dutra ontem A gente dormiu na Dutra Eu nem sei ali que lugar que era Pra cá da divisa, né? Da divisa do rio pra cá Cheguei no Resendão Que era onde eu sempre durmo Não tinha lugar Bah, me deu um gelão, né? Eu disse, meu Deus Vou ter que chegar à noite lá Aí chamei Jailson Jailson, que mora aqui no rio Meu grande amigo Jailson me ensinou ali Como é que retorna pela 040 Na verdade retorna no arco mesmo, né? Eu ia chegar umas 11 horas da noite ali Aí liguei o rastreamento O rastreamento disse que poderia e tal Aí tudo certo Tô gravando, Gabriel Não é que música? Aí beleza, né? Graças a Deus chegando ali Não sei que lugar é aquele Tem o SESC Senac bem grandão ali Sentido pra cá São Paulo pro Rio à direita Nossa, chegamos ali Dormimos numa tranquilidade Parece que tem um barulho Não tinha noia Botando em caminhão Nem Não tinha prostituição Nada Um lugar bem tranquilo Gostei Vou cuidar agora na ida Pra mim ver o KM que é Aí foi só o motivo De nós dormindo Já era ainda Paremos lá antes das 9 da noite Botando despertar As 3 horas da manhã O rastreamento só liberou 3 e meia Cheguei aqui 5 e meia Foi só o tempo de entregar as notas Lá, lá, lá Já começou Já fui Encostando, né? Aí tive que dar prioridade Pra outro cara Que tava desde ontem Aí eles tiraram meu caminhão Botaram o cara Depois me retornaram a encostar Mas graças a Deus A gente tá tranquilo ali Eu podia ter saído ali 11 horas Eu que tava fazendo comida, né? Aí eu resolvi terminar o almoço Porque depois a gente sai daqui Acaba indo, indo, indo Não acho um lugar com sombra pra parar, né? E ali tinha uma sombrinha Foi só motivo, né, galera? Vamos se alimentar aí Que tem um ditado que diz que Se a coisa não vai bem O estômago não tem culpa, não é verdade? Mas é isso aí, galera Um beijo Com o coração aí Ótimo nesse semana Todo mundo A minha graça a Deus começou bem Deus prova uma carga maravilhosa Pra mim aí Que é Que é isso, Gabriela? Eu tô gravando snap Ai, eu tô gravando snap, gente Que moço Tá, galera? Um beijo Um beijo